Antes de começar as notícias, só gostaria de avisar que agora a WWE em geral tem Instagram. O link está na descrição e já nos siga lá que em breve estaremos fazendo sorteios. E não se esqueçam também de seguir meu Instagram pessoal, onde lá eu posto várias outras coisas além de WWE. Link também na descrição. Como vocês sabem, falta um pouco mais de 3 semanas para a tão aguardada WrestleMania 34. E recentemente o lendário comentarista Jim Ross afirmou que acredita que a WWE irá o chamar para alguma participação. Caso isso se confirme, o mais esperado é que Jim Ross possa narrar o combate de Undertaker contra John Cena. Vale lembrar que a última vez que Jim Ross fez uma participação na WWE foi ainda esse ano no Raw de 25 anos, onde ele inclusive tirou um cochilo. Como vocês sabem, nesses últimos meses uma das principais dúvidas dos fãs de WWE é se Daniel Bryan voltaria a lutar na empresa ou não. Mas o fato é que está sendo relatado que pelo menos como gerente geral, Daniel Bryan ainda tem contrato de 6 meses com a WWE. O mesmo já afirmou anteriormente que caso não lutasse na WrestleMania 34, estaria indo para outra empresa quando o contrato se encerrasse. Então como aparentemente Daniel Bryan não deverá lutar nessa WrestleMania, é provável que o bode deverá sair da empresa ainda esse ano. Como foi noticiado anteriormente, a WWE estará realizando na Arábia Saudita um Royal Rumble de 50 participantes. E agora a empresa anunciou que estará transmitindo esse Royal Rumble na WWE Network em abril. Além disso, surgem especulações de que a WWE estaria interessada na participação de Undertaker e Chris Jericho nesse combate. Como vem sendo noticiado constantemente, Roman Reigns vem sendo acusado por um famoso traficante de ter sido seu cliente no passado. Porém, em um recente vídeo do jornalista John Bravo, responsável por esse documentário, foi confirmado que não há nenhuma evidência de que Roman Reigns se envolveu com o traficante Ricardo Rodrigues. E em uma recente entrevista, o cachorrão novamente voltou a negar que conhece Ricardo Rodrigues e teve algum tipo de contato com ele. Além disso, o Samoano se disse bastante decepcionado, já que no momento ele estava cuidando de sua família quando simplesmente foi acusado do nada. Roman Reigns afirmou que por ele ter um nome de presença nas mídias sociais, as pessoas acabam querendo usar seu nome para ações negativas. De qualquer maneira, agora Roman Reigns pode seguir tranquilamente sua carreira, já que por enquanto nenhuma prova foi apresentada. Ele que está programado para enfrentar Brock Lesnar pelo título Universal no evento principal da WrestleMania 34, onde é esperado que o cachorrão vença a besta encarnada e conquiste pela primeira vez o título Universal da WWE. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho